Caralho, quem fica? É, 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 é Composmorte a filha Fantastia quando grita Sispa, roupa na var себя Minha sogra quando grita É, é, é É o DJ saurou Avisa, avisa Ô Saibo, ô Saibo Vê se me escuta Voltas, voltas Dh Eddie Volta a tocar seu filha da pilha 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 Vai sai, vai sai, vai sai, vai sai Que liga aí VOLTA! 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 VOLTA E o que é eu e o DJ Simon Prepara a bucetinha Eu falei, mulher, não se esconde Onde come, onde come, onde come Um, come dois Onde come dois, come o bode Onde come um, come dois, hein Onde come dois Novinha, se prepara Vai começar Vai começar 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 O que é o DJ Simon Avisa O que é o DJ? Vem se me escuta Volta, volta, se é DJ Volta a tocar, seu filha da pilha da pilha da pilha Filha da pilha da puta Filha da pilha da pilha da puta Vai sai, vai sai, vai sai, vai sai Se liga aí Votas, 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 votas E o que é eu e o DJ Saiba? E o que é eu e o DJ Saiba? Preprepara a bucetinha Eu falei mulher, não se esconde Pode comer, pode comer, pode comer um, pode comer dois Pode comer dois, pode comer um, pode comer dois, hein? Pode cantar Novinha se prepara, vai começar, se prepara Vai começar, começar, começar E o que é eu e o DJ Saiba?